Pessoal, que tal o vendedor aqui, Luiz Otávio, aqui da B.O.I.D. Brasília? A gente vai aqui tirar os plásticos que tem nas telas, né? Então, esse negócio de deixar plástico não é a minha. Então, retirado o primeiro plástico protetor da tela e vamos aí retirar o segundo. Tem mais não, né? Não, só o segundo. São os dois aí. Retirados o plástico protetor da tela. Você que comprou aí um Dolphin, você pode fazer isso também, tá? Não tem problema nenhum, não perde garantia, não tem nada. É isso aí que tem que ser feito. Valeu, um abraço.